Olá, meu amigo, minha amiga. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José. E muito obrigado a todos vocês que têm divulgado tanto o nosso portal e incentivado com que mais pessoas se inscrevam aqui todos os dias. Já somos mais de 540 mil pessoas conectadas através do nosso portal. E todos nós podemos fazer aqui um barulho muito importante aqui no nosso país, mexendo com mentes, com corações, apontando para as pessoas que ainda não enxergaram a realidade brasileira, o que é que está acontecendo e o que a gente deve fazer enquanto cidadãos para ajudar o nosso país a ter um rumo melhor do que o rumo que nós estamos nos dias de hoje. Hoje temos muitos assuntos aqui no nosso portal, estamos a 123 dias das nossas eleições presidenciais. E o presidente da república, ele não tem freio inibitório, então ele de vez em quando solta uma frase que denota alguma coisa que está acontecendo por trás e que nós não estamos observando com muita atenção. Ele ontem em uma entrevista, ele soltou que ele não deve ir aos debates do primeiro turno e se ele for para o segundo turno, ele participará dos debates. Ora, como é que um candidato que é o atual presidente da república especula, externaliza essa hipótese se ele não for para o segundo turno? Evidentemente ele está sabendo da corrosão que ele está sofrendo, ele está tentando se amparar, se segurar em grupos sociais aqui no nosso país, que são ludibriados, que são enganados pelo presidente da república. Hoje eu vou mostrar uma cena aqui para vocês que explica muita coisa. Bom, então são esses assuntos que nós vamos amarrar aqui no nosso encontro, mas se você está chegando agora no nosso portal também, convido você a se inscrever. É você que é muito bem-vindo, é só dar o clique no símbolo que aparece no seu monitor. Conhece também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, convide outras pessoas a se inscreverem aqui no nosso portal. Dê o seu joinha porque é muito importante e os comentários de vocês porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, hoje temos um apanhado aqui de assuntos e algumas notícias no plano da economia que eu quero chamar a atenção de vocês para o grande engudo que acontece aqui no nosso país. Como notícias, e não é uma questão só desse momento, a sociedade o tempo todo é bombardeada para que nós fiquemos com a ideia que a situação econômica no nosso país, por mais complicada que ela esteja, o problema é muito mais nosso individualmente do que da sociedade, do que o governo, do que as estruturas. Então você vê notícias muito positivas, só que você não se encaixa nessas notícias positivas, você acha que o problema é seu. É uma forma de enganar a realidade para manter a sociedade absolutamente amortecida, anestesiada, uma sociedade que não se organiza, uma sociedade que não tem uma consciência de que as coisas podem ser diferentes. Bom, então são essas as questões de pano de fundo, mas vamos entrar aqui nos assuntos específicos conforme eu prometi para vocês. Bom, em primeiro lugar, o Flávio Bolsonaro, nas manchetes de novo, para justificar a mansão de 6 milhões de reais, Flávio Bolsonaro diz que além de senador, ganha como advogado, empresário e empreendedor. O Flávio Bolsonaro realmente é um talento para conseguir dinheiro de fontes inexplicáveis, deve ter algum milagre. Essa gente acredita, diz que acredita em Deus, mas deve ser um Deus do inferno, que se existe alguma coisa assim, porque as coisas são absolutamente inexplicáveis. E as conexões entre pessoas sem caráter, sem ética, que tratam as coisas públicas como sendo coisas pessoais, vai se mostrando a cada dia. Eu estava vendo aqui no caderno de amenidades do jornal, né? E aí eu me deparei com essa notícia aqui, acho que está dando para vocês verem. Gustavo Lima se defende e tem apoio de Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro escreveu, fique firme, meu irmão, você é um cara do bem, Deus proverá. Esse pessoal, eles formam um conjunto de pilantras que ficam o tempo todo blasfemando, usando a expressão divina, usando o nome de Deus, de Jesus, enfim, sempre para se colocarem num campo da insuspeição. Eles tentam vender a imagem que se eles falam o nome de Deus, se eles se declaram religiosos, que eles são pessoas do bem, que eles não cometem nenhum ato de desonestidade, de moralidade antiética. É o exemplo mais firme da cara de pau dessa gente que está no poder. Então, está aí o Flávio Bolsonaro, que não tem nenhuma petição como advogado assinado em lugar nenhum, mas ele ganha dinheiro. É um negócio impressionante, né? E aí, como é que as pessoas que apoiam Bolsonaro ainda conseguem tentar justificar esse tipo de situação, né? Bom, e a situação de corrosão do Bolsonaro está tão grande que o Artuleira está tentando passar, correndo no Congresso Nacional, um pacote para reduzir impostos estaduais, ou seja, diminuir impostos estaduais para que os preços não continuem a subir das tarifas públicas para a sociedade ter uma falsa impressão que as coisas estão melhor. Só que esse pacote visa atenuar os preços aqui no nosso país até o mês de dezembro, ou seja, depois das eleições já começa a abrir de novo para o povo brasileiro se ferrar. E aí será um novo Congresso, né? Então, eles estão tentando agora fazer um jogo para a torcida, os deputados parlamentares que estão querendo reduzir impostos nesse momento para poder também vender esse tipo de ideia para os seus eleitores para conseguir algum tipo de benefício. A matéria diz, então, Câmara acelera projetos para reduzir conta de luz e melhorar transparência de preço dos combustíveis. Bom, e aí, mais uma vez o assunto Gustavo Lima não sai do noticiário, né? Depois de Rorã e Miminas, show de um milhão de Gustavo Lima no aniversário de Magé vira alvo da promotoria do Rio. Eu falei isso aqui, denunciei aqui para vocês aqui no nosso portal, né? Que, felizmente, é muito assistido, sobretudo por muitas pessoas da comunidade jurídica com quem eu tenho muito contato, tenho muito relacionamento, enfim. De vez em quando algumas coisas que a gente diz aqui acabam repercutindo, ou por coincidência ou porque, de fato, a gente ajuda a chamar a atenção para algumas coisas. Eu conheço muita gente no MP aqui do Rio de Janeiro e eles estão com essa situação aqui. Depois de Rorã e Miminas, show de um milhão de Gustavo Lima no aniversário de Magé vira alvo da promotoria aqui do Rio de Janeiro. Gente, eu falei com vocês, né? Estão montando um show ali do Gustavo Lima do lado de um lixão. Isso aqui está sendo objeto aqui da segunda promotoria de tutela coletiva do núcleo de Magé. Enfim, para esse aniversário super estranho, né? De 473 anos de uma cidade. Bom, enquanto essas situações agora vão ganhar mais contornos, porque o Ministério Público está se movimentando em relação a isso, muitas histórias vão surgir. A gente vai ver que muitos desses santos artistas, entre aspas, não são tão santos assim, né? Enfim. E, no plano real, o que continua a acontecer nesse desgaste da figura presidencial? O Brasil todo está super comovido com o que está acontecendo lá em Pernambuco. E a gente vê imagens, vê cenas, depoimentos. Hoje de manhã cedo eu estava vendo uma série de situações, né? Mas, e o presidente da República? O que faz? Ele esboça aqui um sorriso com o deputado federal aqui na garupa dele, andando aqui num terreno, sorrindo, enfim. Gente, isso demonstrado pelos grandes veículos de comunicação. Vocês acham que isso é um assunto, que esse tema, esse tipo de comportamento do presidente é uma coisa, assim, que não merece nenhum comentário dos meios de comunicação? O presidente da nação andando de moto enquanto fazendo presepada, enfim. Enquanto as pessoas estão tentando reconstruir as suas vidas no Nordeste? Bom, outro dia teve a tragédia na Bahia e Minas, as fotos que se via do presidente eram de andando de jet ski. Então, é essa figura. Hoje ele trabalhou, se é que a gente pode dizer, uma hora e meia. Ele teve três compromissos de meia hora na agenda dele, não fez mais nada. E depois, como é que as pessoas podem reclamar quando os analistas de política aqui no nosso país chamam o presidente da República de vagabundo? Alguém que não está trabalhando. Pois bem, isso é só para a gente dar uma geral no que está acontecendo. E aí, o presidente foi para a Bahia, e aí ele deu ali alguns títulos de propriedade, que estavam muito encalacrados fazia tempo, e aí sai a matéria aqui dos canais bolsonaristas, da TV Pública, e aí eles pegam a entrevista aqui de um senhor que explica muito para a gente porque é que ainda existem intenções de voto em direção a Bolsonaro que chegam nesse parâmetro entre 20% e 30%. Então, vamos acompanhar aqui esse trechinho aqui, gente. ...diziu a propriedade rural. Pois nós temos um presidente humano, familiar, um presidente que defende os princípios da família, da ética, da decência, trabalhando pelo Brasil, lutando contra o sistema perigoso, criminoso, que é os comunistas no Brasil, e ele sendo machucado, batido e suportando tudo isso. Isso simplesmente porque ele tem Deus na vida dele. E quando o homem tem Deus na vida, não cai. Gente, é para a gente ficar com raiva desse senhor? Não dá, né, gente? Não dá. É uma pessoa que você vê pela fala, pelo tipo de comportamento que ele está tendo ali, a sinceridade que ele está expondo às suas ideias, que ele é muito mais vítima do que cúmplice dessa história toda que está acontecendo aqui no nosso país. Ele fica escutando tantas vezes as mentiras que vão sendo difundidas pelas redes e nenhuma contestação pelos grandes veículos de comunicação que aquilo que chega até a cabeça dele passa a ser uma verdade. E é contra esse tipo de coisa que a gente tem que o tempo todo ampliar os nossos canais aqui, as nossas falas, ir conversando com as pessoas que a gente conhece, com caixa de supermercado, motorista de Uber, um jardineiro, um porteiro do prédio, enfim, um cobrador de ônibus, um motorista. A gente tem que conversar com todo mundo, um operário, uma pessoa que a gente está conhecendo naquele momento, alguém que a gente encontra no supermercado. O tempo todo a gente tem que estar levando as nossas reflexões, desse tipo de engordo, porque a maior parte dessas pessoas não conseguem perceber que o Bolsonaro é representante de um poder econômico no nosso país que atua contra o povo brasileiro. ele joga essas mentiras, essas falsas crenças, que ele acredita em Deus, que ele é cristão, que ele defende a família, ele vai jogando isso que ele é patriota, que ele está contra o comunismo, enfim, ele vai jogando essas mentiras com M mausco pelas pessoas e as pessoas vão se apegando a essas mentiras e não percebem, porque estão muito tomadas por essas mentiras, o que está acontecendo na nossa realidade de uma maneira geral. E a gente vem para o Brasil real aqui. As matérias ontem, todos os jornais davam conta desse dado estatístico. O desemprego recua para 10,5, mas ainda atinge 11,3 milhões de brasileiros. Se você der uma olhada aqui na matéria, quando a gente dá um pente fino nela, a gente chega a números aqui muito curiosos que não foram mencionados. O número de empregados com carteira de trabalho assinada no setor privado é de 35,2 milhões de brasileiros. Só que nós temos quase 100 milhões de brasileiros que estão exercendo ou se declaram fazendo algum tipo de atividade. Aqui diz na matéria, todas as demais posições na ocupação, como trabalhadores sem carteira no setor privado, conta própria e empregador mantiveram estabilidade. Assim, a taxa de informalidade caiu de 40,4 no trimestre anterior para 40,1. Ou seja, quase nada. Totalizando 38,7 milhões de brasileiros de trabalhadores informais. Isso, gente, somados aos 11,3 milhões de mil brasileiros que estão totalmente desempregados, nós temos aqui no Brasil 50 milhões de brasileiros sem nenhum tipo de segurança, sem nenhum tipo de estabilidade e que tiveram a sua previdência social roubada por essa quadrilha que assaltou o nosso país, comandada por Paulo Guedes em relação aos direitos previdenciários do nosso povo. Nós temos potencialmente 50 milhões de brasileiros que vão estar levantando plaquinha nos sinais pedindo algum tipo de esmola, pedindo algum tipo de apoio. E essa gente comemora essas taxas de desemprego, os bolsonaristas, porque eles ficam difundindo a ideia que o governo melhorou a economia, enfim. Quando você olha o que está acontecendo em termos de desemprego no mundo, vocês vão perceber que a tendência do aumento da empregabilidade é natural no mundo inteiro depois que passou a pandemia. Eu peguei aqui um gráfico aqui no ICL Economia, que eu vou disponibilizar para vocês também. E se vocês olharem aqui todas as cores desse gráfico aqui, vocês vão ver que em todos os países pesquisados a taxa de desemprego diminuiu e no Brasil também diminuiu. Mas isso não é mérito de nenhum tipo de política econômica no nosso país, porque o nosso país não tem política econômica. Não tem política econômica de empregabilidade, de infraestrutura, de projeto a longo prazo, de educação. Sem educação a gente não vai para lugar nenhum. Sem ciência, sem tecnologia. Muito pelo contrário. Até cortaram. O Bolsonaro cortou verbas para todas essas áreas estratégicas. Para a gente não ir muito longe, se a gente pegar a taxa de desemprego aqui no Paraguai, nós vamos ver que a taxa de desemprego deles está em 5,9. É só entrar aqui nos canais lá do Paraguai. Vou deixar o link para vocês, para vocês acessarem. Se a gente pegar aqui no Chile, a taxa de desemprego no Chile também está caindo. Era de 7,3, mas agora dados mais recentes estão mostrando também que já caiu para 7,0. E na Argentina, a mesma coisa. A taxa de desemprego na Argentina caiu para 7% no quarto trimestre. Eu não consegui ainda a atualização, mas a tendência também segue aquela que eu mostrei no gráfico anterior. que o desemprego em todas as partes do mundo está caindo porque a atividade econômica está tentando voltar aos parâmetros anteriores. Então, isso infelizmente acaba sendo moeda de troca informacional para iludir o povo brasileiro. O que a gente vai vendo na realidade são coisas como essas aqui. vou ver se dá para vocês verem aqui. Bom, diz a matéria inflação come boa parte dos ganhos do investidor até maio. Então, gente, nós estamos além dessa situação da falsa empregabilidade, nós temos 50 milhões de brasileiros que estão sem perspectivas ou desempregados ou no subemprego, numa situação totalmente precária. Além dessas situações todas, a massa salarial que no nosso país ainda caiu. nós estamos gerando uma economia absolutamente desastrosa com esses indicadores aqui. Nós não, o governo, a falta de política governamental. Mas tem gente que fica tentando comemorar essas histórias aqui de uma forma absolutamente torta. Bom, mais à frente nós vamos ter ainda mais desdobramentos dessa chuva de meteoros que estão caindo aqui na cabeça do presidente da república, do seu governo e que atinge infelizmente a todos nós também. E cada vez mais nós vamos ver esse cenário eleitoral sofrendo influências dessas informações desses dados que são puxados para um lado como dados positivos, mas quando a gente coloca a lupa a gente mostra a realidade. É por isso que eu estou aqui, é por isso que eu tenho sempre trazido essas informações para compartilharmos ao máximo porque a gente tem que desmascarar essa turma que está no poder que não se cansa de para fugir do povo, de fugir da justiça, de assaltar o povo brasileiro. Gente, nosso programa não é editado, então de vez em quando dá uma falha que outra, mas vocês estão juntos, vocês compreendem. Mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui e a gente se encontra no nosso próximo encontro. Tá bom, gente? Um grande abraço, até lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.